É que é só um primeiro cheiro, que é bom, forte, vai na cabeça, vai na cabeça, que é uma boa primeira a facer filha, viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Vira, 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 vir a 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